Semana da Mulher, panelão! Ofertas maravilhosas pra você economizar! Arroz Codissu, 17,49. Leite Porto Alegre, 3,39. Macarrão Santa Amalha Ovos, 3,69. Biscoito Aimoré Recheado, 1,89. Sardinha Gomes da Costa, 4,49. Achocolatado em pó Três Corações, Refil, 3,99. Peixe Piramutaba Pesquale, 15,99. Linguiça Suína Sadia, 13,99 o quilo. Peito de Frango Congelado Pacote, 7,99 o quilo. Filezinho de Peito de Frango Pif Paf, 13,99. Pão de Queijo Pif Paf, 3,99. Asa de Frango Pacote, 8,99 o quilo. Laranja Pera Rio, 2,49 o quilo. Coco Verde, 2,49 a unidade. Refrigerante Mate Couro, 4,99. Suco Capo, 1,49. Refrigerante Coca-Cola, 99 centavos. Cerveja Local Pilsen Latão, 2,19. Cerveja Kaiser Latão, 2,85. Kit Pantene Shampoo Mais Condicionador, 21,90. Sabonete Dove, 2,89. Desodorante Dove Aerosol, 12,99. Tintura em média, 22,49. Detergente IP, 1,99. Sabão em pó Omo, 14,90. Amaciante Comfort, 11,99 para cliente mais panelão. Baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas. Panelão Supermercados, sempre mais pra você.